Música Joneza era a primeira da fila. Moradora em Campo Limpo Paulista, ela saiu de casa às 5h20 da manhã de ontem. Esperando por quase 24 horas na porta da loja, a costureira anotou tudo na mão para não se esquecer de comprar o que desejava. Eu quero levar um fogão, né? Uma panelinha de pressão, daí você vai vendo alguma coisinha e vai encaixando. Vai colocando tudo, né? A fila chegou a dobrar o quarteirão. Quem ficou madrugada fora aguardando, deu um jeitinho para suportar o cansaço. Trouxe um pouco de comida, uma fruta, blusas, se fizesse muito frio, a cadeira, né? Para não cansar. E o bom humor aí para conversar até chegar o horário, assim, esperado, né? Os portões foram abertos pontualmente às 6h da manhã e uma multidão aproveitou para levar para casa produtos com preço abaixo do mercado. E olha, toda essa confusão aqui não foi capaz de atrapalhar as compras. Vale a pena todo esse aperto, toda essa correria? Vale, aí uma geladeira, 700 reais, aí tu vai achar outra. Muito barato. E os preços estavam bastante convidativos. A TV de LED de 32 polegadas poderia ser comprada por 699 reais. O refrigerador por 790. Já a lavadora de 12 quilos custava 899 reais. A panela de pressão, um dos itens mais procurados, saiu por apenas 9 reais e 90 centavos. Dona Elizabeth, de Franco da Rocha, não perdeu tempo. Comprou o tão sonhado micro-ondas e diversos outros produtos. Para não perder as promoções, levou a família para ajudar a carregar. Vale a pena trazer a família para poder economizar, porque senão você não chega lá. Tá barato? Tá barato. Tá levando o quê? Vou levar um micro-ocista para minha filha, meu micro-ondas, que era meu sonho, duas panelas de pressão, uma prancha e um modelador. Realizada há 21 anos, a liquidação é uma das ações mais esperadas do varejo. De acordo com o gerente desta loja, o objetivo é acabar com o estoque para a renovação das linhas dos produtos. Os clientes aproveitam esses descontos para conseguir comprar mais. Mais barato, então o cliente é muito mais válido, muito mais vantajoso.